Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos, Jardim 3! A tia Carlos, lá na sala de aula, pediu para a gente fazer algumas atividades nesse livro. É o nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar as páginas 15, 17, 18 e 19. Vocês se lembram dos dois piratas que a gente conversou na última aula? Olhem eles aqui. Vamos lembrar o nome deles? Quais são os nomes deles mesmo? Hum, cabeleira ruiva e perna de pau. Eles dois estão sempre em busca de tesouros. Então, procurando os tesouros, eles vão passar por algumas situações um pouco perigosas. Então, nós vamos acompanhar a busca pelo tesouro dos dois piratas fazendo as atividades juntos. Tudo bem? Vamos lá? Então, crianças, vamos ver o que aconteceu aqui na nossa história. Veja o que aconteceu. O jacaré bateu no bote do perna de pau. Todos caíram na água. Cole a paras de lápis no jacaré. O bote do cara de mal foi levado pela maré e ele quase se deu mal encarando o jacaré. É uma quadrinha criada pelos autores. Vamos tentar repetir? O bote do cara de mal foi levado pela maré. E ele quase se deu mal encarando o jacaré. O bote do cara de mal foi levado pela maré. E ele quase se deu mal encarando o jacaré. jacaré. Bom, aqui nesta atividade está escrito assim, jacaré, jacaré. Essa atividade me lembrou uma canção. Jacaré passeando na lagoa. Jacaré passeando na lagoa. E aí, vamos fazer a atividade juntos. Eu posso pintar o jacaré de verde? Posso sim. E posso também colar as aparas de lápis que o livro me pediu. Vamos pegar um lápis de cor verde? Olhem! O lápis de cor verde é esse aqui. Então, eu posso pintar. Eu estou tentando pintar na mesma direção e dentro do espaço. Parece que está sendo legal. Aí, eu posso então colar as aparas de lápis. Vamos lá? Vou passar cola aqui. Mais um pouquinho de cola. Pronto. Agora, vamos lá. As aparas de lápis, elas acontecem, elas saem do lápis quando a gente aponta o lápis. Aí, eu coloquei as aparas aqui, ó. Ih, ficou muito legal o jacaré. Ficou com cara de jacaré mesmo. Agora, eu posso de novo falar a quadrinha com a gente, juntos. O bote do cara de mal foi levado pela maré. E ele quase se deu mal encarando jacaré. Agora, eu vou para a próxima página. Página é 17. Vamos procurar essas diferenças? Com o lápis de escrever, eu vou fazer um X bem grande. Olha aqui a perna de pau, ó. Olha aqui o jacaré, ó. Hum, onde mais nós podemos encontrar? Encontre quatro diferenças. Alguém está conseguindo ver mais alguma diferença? Vamos procurar as diferenças. Olha um botão aqui nessa roupa. E assim, encontramos as quatro diferenças. Vamos para a página 18. Na página 18, nós temos aqui. Perna de pau, isso já está na ilha. Veja o mapa para ele chegar ao tesouro. Então, eu peguei um giz de cera, tracei o caminho no mapa, o caminho que ele pode fazer até o tesouro, sem correr perigo. Olhem este caminho aqui, ó. Ele vai passar pela ponte, aí ele vai vindo nesse caminho, vai passar por essas árvores, vai encontrar a chave e vai abrir o tesouro. Achei o melhor caminho para ele conseguir encontrar esse tesouro. Ah, meu Deus! Parece que o pirata está sem sorte. Um caranguejo mordeu o seu pé. Ah, não! Observe os pulos do pirata. Ui, ui, ui! Olhem a palavra aqui. Caranguejo. Está escrito aqui em letra bastão. Caranguejo. Está escrito aqui em letra cursiva. Com o dedo molhado em tinta, desenhe os rastros dos pulos do pirata. Ah, vai ser muito legal. Eu vou pegar essa tinta guache vermelha, vou molhar o meu dedo aqui na tinta. Ah, que gostoso! É muito gelado. Vou fazer os pulos aqui, ó. Olha! Vou molhar mais um pouco. Que legal! E assim eu consegui fazer os pulos do pirata. Se você tiver vontade de pintar essa cena, você pode pintar, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau, tchau! Tchau! Tchau!